Hum, desde que o mundo é mundo, muita gente sempre se interessou em saber como é a vida particular das pessoas famosas, hoje celebridades. Bom, a gente sempre postou aqui no bloco social e muita gente diz é, não é, é gay, é lésbica, nunca foi. Então a gente trouxe um vídeo com 24 celebridades que são gays, lésbicas e algumas que nunca foram, que não são, confere. Mas curte, comenta, compartilha, segue a gente nas redes sociais, bloco social começando. Oi gente, deixa eu te pedir por favor, deixa aquele like, é super importante. Mas vamos começar o vídeo por um ser de desejo na vida de muitas adolescentes no Brasil, Luan Santana. Ultimamente ele acabou noivado e aí muita gente questionou, será que Luan Santana é, não é? Eu acho bem improvável. Luan teve quatro namoradas, namorou por 12 anos já de Magalhães, tinha um interesse absurdo. Amava muito essa moça, queria se casar, mas infelizmente o noivado chegou ao fim. Eu acho que não é. Já alguém que saiu do armário é o Netinho da Bahia. Era também desejo de muitas meninas que amavam a Cher Music nos anos 90. Netinho foi casado por seis anos com a jornalista Mariana Trindade. Tem até uma filha, muita gente não sabe, mas o Netinho é pai da Bruna Trindade. Pois é, Netinho saiu do armário, se assumiu bissexual e muita gente sempre questiona ele, como assim, quem é seu namorado? Netinho diz que é homossexual ou bissexual, mas não vive. No momento não está pensando em ninguém, mas saiu do armário. Outros nomes é Xuxa e Ivete Sangalo. Bom, deixa eu te adiantar, eu acho que nunca foram, mas a amizade, aquele carinho mútuo, tanto da Ivete quanto da Xuxa, uma pela outra, sempre que lançavam alguma coisa, algum show, elas sempre estavam presentes, gerou muita fofoca. Mas elas já tocaram no assunto, já falaram no assunto, se acham lindas e maravilhosas, mas todo mundo sabe que Xuxa já namorou o Luciano Zafi, hoje está casada com o Juno Andrade e a Ivete Sangalo está lá com seus filhos, com seu marido na Bahia. Eu acho que nunca foram, eu acho até que muita gente sempre teve essa curiosidade, talvez por não aceitar que duas mulheres fossem tão amigas. Eu acho que isso tudo é um pouco de maldade. Agora, a maldade mesmo foi da polícia de Hollywood que tirou o George Michael, cantor super famoso nos anos 80, do armário. Como assim? É que, segundo a imprensa, a polícia de Hollywood teria armado para flagrar o cantor com outro homem em um banheiro público. Deu o que falar, muita gente comentou, foi notícia no mundo inteiro. Antes de falecer, o cantor assumiu um relacionamento com o Fadi Faisal, mas não deixou nada para o rapaz quando faleceu e o ex quebrou toda a sua mansão lá em Londres. Mas vamos voltar para o Brasil para falar do Danilo Gentili. Apresentador super admirado por muitos, odiado por muitos também, e acho que daí é que vem a fama do Danilo Gentili. Como assim? O Danilo sempre namorou mulheres. Hoje parece que namora a Gabi Martins, ex-BBB. Mas muita gente, por maldade, tentando diminuir, denegrir a imagem do apresentador, diz que ele é gay. Eu acho que não. Até porque ele está aí para dançar e sempre aparece com mulheres até um tanto quanto lindas. Mas vamos falar de mulher bonita. Por que não? Maria Bethânia e Gilda Midani. Bom, Maria Bethânia é grande nome da MPB. Gilda Midani, estilista, mãe de ator global. Elas nunca falaram sobre esse assunto, mas vira e mexe, elas aparecem juntas em alguma foto, em algum evento. Segundo Léo Dias, em 2018, elas seriam namoradas. Bom, elas trabalham juntas. Gilda é estilista das últimas turnês da Maria Bethânia. Talvez uma grande amizade seja entendida de forma diferente. Por que não? Já o Renato Russo, o maior nome do rock brasileiro, ele já não está mais entre nós. Faleceu em 1996, mas em 1991, ele a admitiu para uma revista brasileira que chegou a namorar um tempinho, um pouquinho, cerca de um ano, com um americano. Vale lembrar que o Renato Russo deixou um filho, mas que não é dele. É filho de criação, filho adotivo. Bom, vale lembrar que nos anos 1980, 1990, Renato Russo era talvez mais que o Luan Santana hoje. O que é que você acha? Saiu ou não saiu do armário? Hum, vamos lá para a terra do tio Sam para falar dessa lourinha linda. Será que você reconhece? Paris Jackson, filha do cantor Michael Jackson. Outro que a gente nunca vai saber. Afinal, Michael Jackson era ou não era? Já a Paris Jackson, em 2018, chocou a imprensa americana ao revelar que ela gosta de pessoas que não querem ser rotuladas por nada, nem gay, nem lésbica, nem bissexual, nem pansexual. O negócio dela é pessoas, homens, mulheres ou transexuais, que ela quer ser feliz. Isso mesmo, quer ser muito feliz e ela pode. Dinheiro não falta. O pai deixou bastante. Já um dos maiores atores dessa nova geração da TV Globo, o jesuíta Barbosa, chocou também. Muita gente ficou assim, surpreso por ele, em entrevista à revista Vogue e também ao Conversa Gombial, dizer que não está nem um pouco preocupado por ser chamado de viado. Isso mesmo. Bom, ele diz que o importante para ele é atuar bem, é trabalhar bem, mas que é muito importante falar sobre esse assunto, já que no Brasil vários transexuais são perseguidos, principalmente, a gente já sabe, por instituições brasileiras e esse país parece que está andando para trás ou para frente. O que é que você acha? Já a Marina Moshin, linda, maravilhosa, teve que ir às redes sociais dizer, olha, eu não saí do armário, nunca saí do armário. Bom, em 2018, vários sites, vários fofoqueiros comentaram que ela, a Marina Moshin, estava namorando uma estilista amiga. Isso mesmo, isso tomou conta das redes sociais, até porque ela é linda, jovem, maravilhosa, atriz, super atriz, como assim, já saiu do armário, já chegou na TV Globo se assumindo, pois é, ela diz que não, que curte as amizades, que gosta dos amigos, mas ela foi flagrada em momentos como esse, namorando rapazes. As meninas, para ela, ficam só na amizade, mas e aí? Ela disse que não, eu também acho que não, já que ela está dizendo. Você acha que sim, ou você acha que não? Gira que tem muita gente ainda chegando. Olha só, Débora Seco, ninguém tirou do armário, ninguém falou nada. Ela, em entrevista ao Tata Werneck, no Lady Night, revelou que já namorou uma mulher. Como assim? Ela fez questão de dizer que essa mulher é alguém super famosa no país, e que elas já teriam, ou poderiam, ter se encontrado lá na Globo. Quem será? Quem será a atriz que namorou secretamente a Débora Seco? Vale lembrar que Débora, linda e maravilhosa, hoje é casada com um homem e tem filho, mas ela não nega para ninguém que é bissexual. Pode ou não pode? Hum, olha só. Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, é quem se envolveu em algumas tretas. Na verdade, ele não se envolveu, foi envolvido. Ele teve um noivado com uma balharina do Falsão, e alguém, alguns fofoqueiros, chegaram a comentar que ele e ela não se davam bem por algum motivo, e a sexualidade do rapaz foi questionada. Porém, ele agora está esperando o seu primeiro filho, vai casar, está super feliz da vida, e eu acho que serviu para acabar todas essas histórias, todas essas confusões. E aí, você acredita ou você não acredita? Bom, se ele não gosta de mulher, ele faz de tudo para ter uma, para ficar feliz, casado com uma mulher. Então, para mim, é hétero. E você, o que acha? Vamos falar dela, Mama Brusqueta. Vale lembrar que a Mama Brusqueta era um personagem do ator Luiz Henrique, mas durante muitos tempos de profissão, com trabalhos no SBT, Mama Brusqueta parece que passou por cima do Luiz Henrique, e hoje é mais fácil falar da Mama Brusqueta a pessoa do que a personagem. Bom, é com muito carinho que a gente fala isso. A Mama nunca falou se é homem, se é mulher. Ela é uma pessoa, um ser humano, feliz, admirado por muita gente que trabalha na TV brasileira, seja no SBT, seja ela agora fazendo suas fofocas, levando suas histórias para a band. Vale lembrar que Mama Brusqueta passou 40 anos, isso mesmo, 40 anos sem namorar, acreditem ou não. Mas, parece que agora ela está super feliz, dizem, dizem, com o PM. Netinho de Paula, bom, eu acho que pelo vingado que ele tinha nos anos 90, mas nunca foi. Deixa eu te adiantar, se você não sabe, ou se você sabe, Netinho, que já foi namorado da atriz Thaís Araújo, tem sete filhos. Atualmente, está casado com Jaqueline Aranha. Bom, eu acho que o rebolado dele aqui no país, nesse país tupiniquim, é que era mal entendido. Você concorda? Você discorda? Netinho é gente da gente, sempre com esse sorrisão maravilhoso. Vamos falar também da Anitta. Como assim? Anitta, muita gente diz que esse interesse dela de assumir ser bissexual é um tanto quanto marketing. É coisa para ela estar dentro dos eventos LGBT. Também, ao contrário de muitas cantoras que sempre foram admiradas pelos gays, Anitta faz questão de admirar esse grupo. Vale lembrar que já teve cantora famosa aqui no Brasil negando o grupo LGBT e pedindo, quem sabe, para Deus mudá-los. Já Anitta não, faz questão de dizer que gosta de meninos e também gosta de meninas, como diria ou como disse no passado o cantor, o poeta Renato Russo. Mas lembra dele? Do Marcos Caruso, sucesso em várias novelas da TV Globo? Pois bem, em 2020 tiraram ele do armário após participar de uma live e ele dizer que já foi papai e mamãe nessa vida. Um dia depois, depois de muita confusão nos sites de fofoca e nas redes sociais, o Marco Caruso veio à imprensa dizer que não, que nunca disse que era bissexual. Aparentemente, até então, ele gosta mesmo de mulheres, tá certo? Ninguém fica com essa dúvida, mas ele é sim um superador, super querido por todo mundo, por que não? Bom, quem viveu os anos 1980 sabe que Cazuza e Ney Mato Grosso eram duas grandes, mega celebridades da música brasileira, pop rock, EPB, música romântica e muita gente sempre quis saber sobre eles foram ou não foram namorados. Demorou mais de 20 anos, mas Ney Mato Grosso falou sobre o assunto. Diz que teve um namorico com Cazuza e fez questão de dizer que esse namorico aconteceu bem antes dele ser diagnosticado com AIDS. Vale lembrar que o Cazuza é um dos maiores compositores de nossa história, deixa muita saudade, mas deixou muita música boa pra gente ouvir. Casais gays, bissexuais, hétero, todo mundo pode e deve curtir o Cazuza e o Ney Mato Grosso. Mas que eles formaram um casal bonito, formaram sim. Já o Gugu Liberato e o Tiago Salvatico, essa dúvida vai ficar pra você deixar aqui nos comentários. Depois de tantas, mas tantas fotos que o Tiago Salvatico postou em suas redes sociais, falou das viagens, ele diz que namorou o Gugu de 2012 até 2019. E aí? Eles foram um casal ou não foram um casal? Gugu foi tirado do armário ou não foi? Vale lembrar que Gugu foi um super apresentador, um homem exemplar, maravilhoso, inesquecível, mas essa eu quero saber. Tiago tirou o Gugu do armário? Sim ou não? Ou eles eram apenas bons amigos? E aí? Gostou do vídeo? Deixa seu like, curte, comenta, compartilha. Todo dia, como você sabe, aqui no seu, no nosso bloco social, tem vídeo pra você. Então curte, comenta, compartilha, deixa seu recadão, fala o que você quiser. Aqui você sempre pode, bloco social, aquele beijão, aquele beijaço, um beijão, tchau, tchau.